Pessoal, vamos trabalhar a posição de emborcada aqui. O que acontece? O Emanuel vai lá e entra na emborcada no Gabriel. O que o Gabriel tem que fazer? O que é importante nessa posição? Para que o Emanuel não consiga emborcar. Rapidamente o Gabriel tem que empurrar o Emanuel, ou empurrando as mangas, ou empurrando o ombro, para colocar o quadril dele no chão. Ele não pode estar com o quadril suspenso. O que ele vai fazer? Em seguida que ele conseguir colocar o quadril dele no chão, ele vai imediatamente colocar uma mão na faixa. Vai virar de lado o quadril e a mão vai na faixa. Nesse momento ele pode até deitar. Deita, Gabriel. Ele pode até deitar. E o Emanuel, tenta emborcar. Vai. Tenta. Viu que já fica difícil de emborcar ali. Em seguida que ele conseguiu o controle da posição, ele vai novamente levantar a perna, vai fazer um pêndulo para poder sentar. Quando ele sentar, ele vai colocar a outra mão na faixa e o cotovelo no meio das costas do Emanuel, na nuca ali. Entre as costas e a nuca. Qual que é o próximo passo dele? Aquela outra mão que sobrou, à esquerda, vai lá na calça do Emanuel. Aí ele vai pisar no tatame e vai raspar. Vou mostrar o outro ângulo aqui. Sentou. Pegou lá. Agora a mão na calça. Pisou. É. É. não.